A senhora é negacionista? Então, o que é negacionista? Negacionista do status quo, do establishment. Eu sou a favor da verdade. Eu não falo sempre de uma maneira. Eu estou trabalhando sempre de uma forma positiva, de uma forma assertiva e baseada em ciência. Na ciência que não tem conflitos de interesses. Existe um problema. Quem decide de que lado tem que estar a verdade? É o povo. O povo tem que ser instrumentalizado. Ele tem que receber a informação das diversas fontes. Você não pode simplesmente censurar o canal de quem fala uma coisa e nem também cair o Twitter de quem fala determinadas coisas que o outro não concorde. Quem decide? Então, a censura não existe na nossa Constituição. Nós estamos na independência de valores. Nós temos liberdade. Lutamos muito pela democracia. Gente, nós, nos últimos... Desde 1977, eu estou nessa história de lutar pela nossa liberdade. Então, nós somos pessoas que temos que preservar o bem maior, que é constitucional, que é o direito de ir e vir. Então, o passaporte sanitário é um absurdo, porque ele prevê uma forma de conduzir as pessoas, baseado em estudos ainda experimentais, e uma outra coisa é obrigando vocês, sem saber se a pessoa pode ou não, se ela já teve a doença ou não, se ela, inclusive, tem outras comorbidades, doenças que não podem receber determinados tipos de tratamento. Então, hoje em dia, o que nós temos que preservar é a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade, a nossa oportunidade de dizer a verdade. Então, hoje em dia, o que nós temos que preservar